Oxê! Você que não me conhece, eu sou Arthur Mariano, vice-presidente pela World Muay Thai Federation em Bangkok, na Thailândia. Quero convidar você a conhecer o nosso canal no YouTube, o canal Champions Factory. Nesse canal a gente está disponibilizando vídeo com muito conteúdo de qualidade sobre o Muay Thai. Desde parte técnica, a questão de gestão de academia, filosofia, legalização, tudo o que você pensar em crescimento para o Muay Thai, você vai encontrar no nosso canal. Seja bem-vindo ao canal Champions Factory no YouTube. Oxê!